Bom, muito bom dia a você, morador da cidade de Restinga, até onde esse vídeo alcançar. Eu estou aqui na honrosa presença do técnico Vantuiu Rodrigues, técnico da nossa querida Associação Atlética Francana. Dispensa qualquer comentários pra esse momento. Vantuiu, que é um técnico campeão, tem uma experiência de vários anos aí no futebol e tá levando a Francana. Já trouxe a Francana pras séries, no caso a A3, mas vai levar a Francana pra A1 se Deus quiser. Mas o vídeo que nós vamos gravar nesse momento aqui, o assunto do momento, eu vou deixar ele mesmo falar que vai acontecer na quarta-feira que vem lá na cidade de Restinga. Ele quer fazer um convite pra vocês. Sim, na quarta-feira, 10 horas da manhã, estaremos aí em Restinga, um jogo importante, um jogo treino contra o comercial. O meu amigo lá, o Gustavo Marciano, a equipe muito bem treinada por ele. Já fizemos um lá em Nopuranga, agora faremos o outro. Onde nós estamos testando a nossa equipe, minutando as nossas equipes para fazer uma grande Copa São Paulo. Onde nós temos como lema, passar de fases. Fases no plural. Então nós estamos fazendo com que os jogadores se qualifiquem com jogos, com jogos dessa categoria, de enfrentar um comercial. É um clássico regional. O torcedor de Restinga, que estiver por aí na quarta de manhã, vai para o estádio, vai ver um bom futebol. Foi um bom jogo lá em Nopuranga. E tenho certeza que era um outro bom jogo. Convoco a todos pra ir lá assistir, pra gente fazer aquela preparação, como tá sendo, né? E a gente faça uma grande Copa São Paulo. Um grande abraço. É isso aí, tá vendo? É o apoio do torcedor que vai fazer a diferença, né? E Restinga, por estar tão próximo da nossa cidade de Franca, né? Na verdade, eu comentei com ele que eu me criei em Restinga, né? Eu sou filho da Restinga. Então vai ser muito legal se a gente puder contar com a presença de todos vocês. Inclusive, Antônio, eu peço até a sua permissão pra também fazer um agradecimento de forma muito especial à secretária de esportes, a Tatiana, à nossa prefeita Carla, né? Que com certeza estarão presentes lá. Grande abraço, Carla, Tatiana. Que bom ver as mulheres no comando da política também. Que bacana, né? Uma cidade comandada por mulheres, mulheres com sensibilidade, né? Então é muito bom isso. Estaremos aí, quero conhecê-las pessoalmente. Já as conheço de público, mas agora quero conhecê-las pessoalmente. Que bacana. Então, quarta-feira agora, 10 horas da manhã. Quarta-feira que vai ser dia... Dia 4. Quarta-feira, 4 de novembro, às 10 horas da manhã, no Estádio Municipal, prefeito Mário José Pereira Júnior. Tá certo? Bantuiu Rodrigues e a equipe tá lá, garotada. Que se Deus quiser... Bantuiu, aproveitando aqui a oportunidade. Dizer que você fala muito de fases. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque aquele lá em cima tá com tudo anotado, viu? Pra você, grande professor. Que essa copinha vai... Vai, você vai surpreender. Você e sua equipe vão surpreender. A diretoria também, aproveito pra mandar um abraço. Né? Pro Matheus, pro Rafa, toda a equipe, né? Um abraço a todos eles e amém. Que as palavras se tornem realidade. Grande gente, um abraço. Beijo no coração de todos vocês. Obrigado, Bantuiu. Um abraço. Então, até quarta-feira, se Deus quiser. Aí, no nosso estádio municipal da cidade de Restinha, 10 horas da manhã. Contamos com a sua presença. Obrigado.